O vídeo de hoje é falando sobre o vitiligo. Você sabe o que é o vitiligo? Você foi diagnosticado? Quer saber mais a respeito? Então eu te convido para que você assista o vídeo até o final. Espero muito poder te ajudar com algumas dúvidas a respeito do vitiligo. Olá, eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ó, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus, tá? Já começa deixando aquele like que me ajuda muito, gente, com o meu trabalho. Comentem, porque eu leio e respondo os comentários nos finais do vídeo. Não se esqueça de compartilhar e a primeira vez que está vendo, se inscreva. Pode ter certeza que você vai gostar dos vídeos, vai te informar de uma maneira que não vai te assustar. Tá bom? Eu tenho certeza disso. E segue as redes sociais do Artrit. A gente tem um grupo do WhatsApp que quer participar. O link de convite está aqui embaixo, junto com as outras redes sociais. Então vamos falar a respeito do vitiligo, que tem muita gente que eu tenho certeza que quer saber um pouquinho mais, né? O vitiligo é a parte de, chama de melanócitos, que deixa os pontos brancos na nossa pele. As manchas de pele embranquiçadas estão presentes em várias partes do corpo. Geralmente os médicos baseiam o diagnóstico na aparência da pele. Os cremes, costicosteroides, outros medicamentos ou fototerapia, mais medicamentos sensíveis à luz, pode ajudar muito na pigmentação da pele ou, se necessário, é possível usar enxertos. O vitiligo, ele afeta até 2% das pessoas. A causa, ela é desconhecida, mas se trata aí de um distúrbio de pigmentação cutânica, que pode envolver um ataque de sistema imunológico. As células que produzem aí o pigmento cutânico, chamada de melanina ou melanócitos, tá? O vitiligo, ele costuma ser hereditário ou as pessoas podem desenvolvê-lo espontaneamente, gente. Ele pode ocorrer com certas doenças, então ele está associado a doenças autoimune, quando o corpo ataca seu próprio tecido, sendo a doença da tireoide que é a mais comum. Ele está mais fortemente associado a uma tireoide hiperativa, chama de hipertireoidismo, particularmente quando causada aí pela doença de Graves. E hipoativa, que é o hipotireoidismo, particularmente quando causado pela tireoide de Hashimoto. Pessoas com diabetes, doença de Edson e anemia peniticiosa também tem mais probabilidade de desenvolver o vitiligo. Entretanto, a relação entre essas doenças e o vitiligo é muito incerta ainda, né gente? Olha, as células especializadas, chamadas de melantós, produzem o pigmento da melanina. Então, eles têm origem nas células das camadas mais profundas da epidemia, chamada de camada basal. Ocasionalmente, o vitiligo ocorre depois de lesões físicas na pele, por exemplo, como resposta a uma queimadura por produto químico ou queimadura solar. As pessoas também podem observar que o vitiligo é desencandeado por um episódio de estresse emocional. Pode causar uma angústia psicológica significativa, principalmente em pessoas de pele escura. Em algumas pessoas, pode aparecer uma ou duas manchas bem definidas. Em outras, essas manchas podem aparecer em uma parte grande do corpo. Raramente o vitiligo ocorre na maior parte da superfície da pele. As alterações são mais notórias nas pessoas de pele mais escuras. As áreas normalmente afetadas são o rosto, os dedos das mãos e dos pés, pulsos, cotovelos e joelhos, mãos, pernas, tornozelos e axilas, anos e a área genital, umbigo e mamilos. A pele afetada tem extrema tendência à queimadura do sol. E as zonas da pele afetada pelo vitiligo também são provocadas pelo branco, porque não existe melanósticos que nos folículos pilósofos também. Em relação às manifestações do vitiligo, essas manchas brancas no tornozelo são vitiligo causado pela perda de células que produz a pigmentação da pele. Como eu já havia dito, chamada de melanócitos também. Em relação ao diagnóstico, o vitiligo é reconhecido pela sua aparência típica. Muitas vezes é realizada num exame com lâmpada de UD, para poder ajudar a distinguir o vitiligo de outras causas da pele. Clareada, né? É raramente necessário fazer outros testes, como biópsia da pele também, tá? O vitiligo é observado com mais facilidade sobre uma lâmpada de UD, como eu falei, tá? Em relação ao tratamento, vai utilizar proteção solar, creme contendo um corticosteroide e um calcipotriol, ou, às vezes, outra substância aplicada na pele, chamada de terapia tópica, tá? Fototerapia ou chamada de psoralenos, cirurgia, descoloração da pele não afetada. Não se conhece, gente, uma cura por vitiligo, tá? E o distúrbio pode ser difícil de controlar. No entanto, a cor da pele pode voltar de uma forma espontânea. O tratamento, ele pode ser útil, tá, gente? Então, todas as áreas afetadas da pele correm risco de queimadura solar grave e deve ser protegida, óbvio, do sol, com um protetor solar, uma roupa adequada que possa ajudar, tá? No caso de uma terapia tópica, gente, por vezes, as manchas pequenas escurecem, que acabam chamando de repigmentam-se, né? Acabam se repigmentando. Então, quando se aplica um tratamento com cremes à base de corticosteroide forte, os medicamentos ajudam muito, pode ser aplicado aí nessas manchas, no rosto, ou até mesmo na viria, onde os cremes à base de corticosteroide forte pode causar efeitos colaterais. Então, ele é uma forma de vitamina D misturado, né? Então, esse creme de corticosteroide pode ser eficaz e é mais eficaz do que em cada um dos outros cremes usados individualmente. Então, algumas pessoas utilizam bronzeadores, coloração para a pele ou até mesmo maquiagem para escurecer essa área. No caso da fototerapia e psoralenos, que muitas pessoas ainda têm um pouco de melanostos na mancha do vitíligo, a exposição à luz ultravioleta, tá? No consultório médico, óbvio, acaba restimulando a produção de pigmentos em mais da metade deles, chamada de fototerapia. Em particular, pode ser administrado ou psoralenos, que é um medicamento que deixa a pele mais sensível à luz. São combinados com essa luz aí, né? Um tratamento da luz UVB, de uma banda estreita, sem psoralenos. E, no entanto, essa fototerapia, ela precisa de meses para poder demonstrar sua eficácia e pode precisar, óbvio, ser continuada indefinidamente. Pode dar origem também até câncer de pele. Então, os médicos também usam laser em algumas pessoas que tenham pequenas manchas que não correspondem aos cremes à base de corticosteroide. Uma nova classe de medicamentos também, chamada de inibidores da Janus, tá? Eles estão emergindo com possível opção de tratamento por vitíligo. No entanto, essa despigmentação pode reaparecer após o uso desses medicamentos, se for interrompido. No caso de cirurgia, gente, essas áreas que não correspondem, não respondem à fototerapia, pode ser tratada com várias técnicas de enxerto de pele, até mesmo transplante de melanócitos, que crescem em áreas da pele que não foram afetadas. A tatuagem é bem útil para zonas onde é difícil reestimular a produção de pigmentos, como os mamilos, os lábios e até as pontas dos dedos. No caso do branqueamento, algumas pessoas que têm extensões muito grandes de vitíligo preferem, às vezes, descolorir a pigmentação da pele que não foi afetada para conseguir uma tonalidade uniforme. O branqueamento é feito por repetidas aplicações de um creme chamado de hidroquilona forte sobre a pele durante várias semanas, há um ano ou até mesmo mais. O creme pode causar muita irritação, então os efeitos do branqueamento, como a perda permanente desse pigmento, são irreversíveis. Então, é só em último caso mesmo, para avaliar esse tipo de tratamento aí para o vitíligo, tá bom, gente? E aí, gostou do conteúdo, gente? Espero que tenha gostado mesmo, de verdade. Você tem vitíligo? Como que está sendo o seu tratamento? Eu gosto muito quando vocês compartilham aí as suas informações também, porque muitas pessoas veem os comentários e ajuda bastante, não é mesmo, gente? Obrigada de coração mesmo. E aí, comentou no vídeo? No vídeo passado? Quem sabe eu leio o seu comentário. Então, fique atento aí, que eu vou ler agora mais comentários. E mais uma vez, gente, agradecendo aí por se inscrever, por deixar o seu like, tá? Por fazer parte aqui do canal Artrite Rheumatoide Muita Lenda Juntas. Eu fico muito feliz com a interação de vocês. Enquanto mais vocês interagirem, seja com like, seja com se inscrevendo, seja comentando, compartilhando. Ajuda muito aqui na divulgação do canal, tá? E eu agradeço de coração. Bora ler então mais comentários, gente. No vídeo, leucocitose sintomas, um beijo pra Flávia Pimenta, que ela comentou. Boa noite, boa noite, Flávia. Ela falou que ela tem artrite? Ela tem artrite. Os leucócitos estão altos, 12.420. Ela fez até biópsia na medula dessa... Da medula óssea, pra descartar algum tipo de câncer no sangue. Deu inconclusivo. Estou fazendo acompanhamento. Achei esse tema interessante, pois meus leucócitos altos poderiam... Poderia então ser da própria artrite? Os leucócitos altos poderiam então ser da própria artrite? Com certeza, Flávia. Com certeza a artrite pode dar uma alteração nos leucócitos, viu? Então, é sempre importante você, quando fazer o exame... Eu não sei se você fez o exame com o reumatologista ou com outro médico. Se for com o reumatologista, ele pode sim confirmar isso. Se for com outro médico, é sempre importante você falar que você tem artrite. Porque daí ele vai fazer a comparação em relação à sua enfermidade. Porque às vezes o médico que você fez esse exame... Né? Não tá a par que você tem artrite amatóide. Então, ele pode concluir uma outra causa dos seus leucócitos estarem altos. Tá bom, Flávia? Obrigada, viu, meu amor, por você compartilhar com a gente aqui a sua informação. Deus abençoe. E tudo de bom pra você. Que tudo vai dar certo na sua vida. Crer que a nossa pele é o melhor remédio de todos. Tá bom? Um beijo no seu coração. Obrigada pelo carinho, tá? Vou ler mais comentários aqui no vídeo. Costocondrite. Quais as causas de tratamentos e os sintomas? O José Roberto César comentou. Um abraço, José Roberto. Obrigada por você comentar aqui no vídeo. Que ele falou que há um ano e meio ele começou a ter essas dores. Porém, o médico disse que era pressão alta. Realmente, esse dia estava alta naquele dia. Porém, tomo remédio de losatana. Até hoje, duas vezes ao dia. Fiz exames do coração e não deram nada. Porém, a direção acontecia de vez em quando. Porém, a direção acontecia de vez em quando. Mas, de um tempo pra cá, está incomodando. Fui ao gastro, pois tive gastrite. O remédio pantaprozol só melhorou por uns dias. Outro médico me indicou o ortopedista e, segundo, o médico tem o desvio de coluna. Porém, a dor continua. Qual médico acha que devo procurar agora? Bom, você faz tratamento com o rematologista? Porque a costocondrite pode ser diagnosticada com o seu rematologista também. Viu, José Roberto? Certo, é importante você estar verificando com o rematologista. Você passou com qual médico? Você deve ter passado com o clínico. Depois você passou, deixa eu ver aqui, com o gastro, né? E também o ortopedista. Tenta o rematologista agora, meu amigo. Tenta o rematologista que, quem sabe, ele já fecha o diagnóstico da costocondrite pra você. Tá? Obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho. Depois você volta aqui e comenta e diz como é que você tá. Se quiser, fica à vontade pra participar do grupo do WhatsApp. Porque outras pessoas podem ter a sua enfermidade, podem ter a mesma experiência que você. E é sempre importante trocar informações. Passa com o rematologista e tomara que ele feche o diagnóstico pra você. Um grande abraço. Fica com Deus, tá? Melhoras pra você aí. Bom, gente. E é isso. Obrigada mais uma vez pelo carinho de vocês, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Espero todos vocês no próximo artístico e amatório de muita lei da Judas. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.